Fala galera, beleza? Estamos agora 5 e meia da manhã e eu vim colocar aqui uma aguinha nas plantas, tá bom? Acordei cedo, tô com cara de sono e aqui eu vou mostrar pra vocês, valeu? Aqui tem algumas plantinhas, uma guia de dança, uma caliandra, esse aqui é um jacaré que fiz um trabalho nele, puxo isso aqui, uma mora, aqui outra caliandra, aqui é um chimpaco, aqui outro chimpaco, madeira morta, chimpaco, aqui embaixo tem os outros. Aqui é uma maçã, uma mini maçã, isso aqui é uma mini maçã, isso aqui é um lingustro, isso aqui de cima e embaixo também. Aqui ó, camiandra abaixo, esse outro aqui, camiandra abaixo. Aqui ó, camiadora, esse aqui é um manteca e continuity de ventilação! Espera aí, até a próxima. E aí, 40 minutos a próxima.